Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a Prossamira e eu vim contar mais uma história pra vocês. O nome da história de hoje é O Gatinho Trapalhão. Miau, miau, vou passear no quintal, disse fofo o gatinho. Andou, correu, subiu, desceu e, tibum, tropeçou. Olha lá o gatinho fofo, ele caiu. Caiu na lata de óleo e saiu melado igual a pinto pelado. Olha o gatinho, ficou todo sujo, até mudou de cor. Au, au, fez o cachorro, não conheço você não. Olha lá, o cachorro falou isso pro fofo. Quacoa, disse o pato, fofo você não é não. Curro o paco, papaco, papaco, sai se não te empaco, disse o papagaio para o fofo. Fofo ficou muito triste, seus amigos não conheciam mais e ninguém queria brincar com ele. Olha lá o fofo, bem tristinho. Aí, a mamãe gata chegou. Miau, meu filho, por que você está tão triste? Você me conhece, mamãe, perguntou o fofo. Claro, meu filho, mesmo vermelho que nem tomate, verde igual abacate, amarelo como marmelo. Eu conheço sempre você, fofo querido. Então, o cachorro, o pato e o papagaio descobriram, afinal, que aquele gato trapalhão era um fofo. Foi uma festa. Fofo ficou tão feliz que pulou como perdiz. Gostaram da história do gatinho fofo? Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e até a próxima. É um beijão pra vocês e até a próxima. Obrigado.